públicos principalmente. Eu acho que já era um tema debatido por alguns núcleos feministas aqui e ali, mas na grande maioria é muito entendido como algo que faz parte do homem, algo que faz parte do brasileiro. E a campanha veio com essa força de mostrar que não, é de verdade uma violência, isso traumatiza, dá medo, humilha. Acho que a base de tudo isso é o entendimento de que a mulher é esse ser doméstico. Então a gente pertence à casa, cuidando dos filhos, fazendo almoço, fazendo jantar e não um ser público. Nas ruas, no metrô, no ônibus e acho que a universidade também é entendida como esse local público em que a gente ainda não é vista como merecedora de estar lá. E se a gente está, é porque então deveremos estar, estamos à disposição de um desejo de terceiro, esse desejo masculino. A campanha começou de forma muito tímida, porque eu também, eu sempre fui vítima de assédio sexual, muitos casos de violência sexual que sofria ao longo da minha vida, desde a minha infância. E eu acho que a campanha do primeiro assédio, que focava nesse primeiro assédio mesmo que acontecia na vida da mulher, também dialogou muito com a minha história pessoal, mas era muito difícil para mim colocar o dedo na ferida. Às vezes até explicar o que significava esse assédio. Existe muita culpabilização da vítima, eu também me culpei por muito tempo, não sabia onde estava o problema, achava que era uma coisa pessoal. Tem aquela frase, o político, o pessoal é político, mas eu não entendia isso. Eu achava que era um problema da Juliana e que só foi, a gente, foi com a campanha, podendo falar sobre isso de forma mais aberta, sem medo e sem vergonha, que eu percebi que não era um problema da Juliana, não era um problema da Samia, era um problema de gênero, uma questão de gênero. Então, era muito curioso que as mensagens que eu recebia de mulheres falando sobre os seus assédios, muitas delas falando pela primeira vez na vida delas, de meninas de 15 anos, senhoras de 70 anos me escrevendo e-mails para falar pela primeira vez sobre os assédios, estupros e outros casos que tinham sofrido. O que eu conseguia traçar ali de denominador comum não era roupa, não era o horário que eu estava fora de casa, não era o espaço onde elas estavam, não era a personalidade, era só o assediador. Porque o assédio acontece num mais tipo, diferentes tipos de cenário. A gente tem um mapa da Chega de Fio Fio que a gente criou, qualquer pessoa pode acessar e fazer uma denúncia sobre um assédio ou um outro tipo de violência de gênero que você sofreu ou que você testemunhou. A ideia nunca foi falar quais ruas eram mais perigosas. A ideia é que a gente possa entender o que está acontecendo ao nosso entorno. Eu não consigo também ter uma grande mudança, então, acontece um assédio aqui na Câmara, vou chamar a Câmara, vou chamar a polícia, não é isso. É de fato a gente olhar o nosso entorno e entender o que está acontecendo com as mulheres. A nossa rua, na nossa escola, no nosso trabalho. Vou dar um exemplo falando sobre violência na universidade. Eu fiz uma palestra no INSPER, eu acho, foi no INSPER, e eu mostrei o mapa aos redores do INSPER, algumas denúncias de violência. E tinha uma menina que contava que toda vez que ela saía do INSPER para ir para casa, ela passava na frente de um lava-rápido e que ela sempre era assediada. E uma vez, três caras que trabalhavam nesse lava-rápido cercaram ela e começaram a passar a mão no corpo dela. E ela falou assim, que sempre tem muito medo, não sabe o que fazer, porque ela não tem por onde passar. Aquilo é o único caminho para ela poder voltar para casa. E quando eu mostrei no auditório, muito parecido com esse, lotado de gente, gente sentada no chão, eu mostrei a denúncia e falei, olha, está acontecendo ao entorno da sua universidade, vocês sabem disso? Aí uma menina da plateia levantou a mão e falou assim, já aconteceu comigo também, eu sofro com esse lava-rápido. E aí uma outra levantou a mão, outra, outra, outra. Tinha umas dez meninas que tinham tido a mesma experiência, que guardaram para elas por medo, por não saber também como agir. Então, é isso, eu acho que a campanha tem essa força de você... Eu falo que é tipo um jogo de dominó, que você derruba a primeira pecinha e vai derrubando todas as outras. E nosso mapa teve isso. A reitora estava ali assistindo a palestra também e eu falei, olha, eu sei que sozinha é muito difícil você chegar nesse lava-rápido e querer mudar alguma coisa, chamar a polícia, mas em grupo talvez a gente consiga. Talvez a gente tenha essa força de criar um grupo feminista na universidade, de proteger as suas estudantes. Então é mais ou menos isso, eu não sei quanto tempo de fala eu tenho. É isso, assim, eu espero que vocês possam acompanhar os nossos conteúdos. A gente está filmando um documentário sobre a Chega de Fio Fio. A gente acabou de lançar um trailer, convido vocês todas a assistirem, todos e todas. Está no YouTube da Fink Olga. Acho que até o final do ano fica pronto. É uma ferramenta de tamanha importância para debater o assédio e como ele é enraizado e é só uma parte de todo esse ciclo muito perverso dessa cultura do estupro. O que mais? E rapidamente sobre a primeira assédio. Acho que dois anos depois que a gente lançou a Chega de Fio Fio, a gente também criou a campanha Primeira Assédio. Ela nasceu por conta de uma menina que estava em um reality show, que tinha 12 anos. E acho que em um dos episódios ali que ela tinha mais tempo de tela, de fala, não sei, homens na internet, no Twitter, se sentiram muito à vontade para escrever mensagens sexuais sobre ela. Menina de 12 anos. Então, eu acordei de ressaca. Foi muito forte ler aquilo, porque acho que também os gatilhos que a gente tem, é muito fácil de você identificar histórias muito semelhantes. E foi aí que a gente criou a hashtag Primeira Assédio, convidando as mulheres a compartilhar as histórias de quando aconteceu o seu Primeira Assédio. Para provar como isso acontece muito mais cedo do que a gente quer ver, mais do que imaginar, é o que a gente quer ver. A gente sabe o que acontece. Foi muito forte, foi catártico. A Chega de Fio Fio, a gente até comentava sobre... As mulheres me escreviam de forma não pública, né? Então, mandava e-mail, mandava inbox. E a Primeira Assédio foi tão catártica que elas escreviam por conta própria e colocavam a hashtag. Celebridades se juntaram para contar também as suas histórias, seus depoimentos. Foram mais de 100 mil tweets em menos de 10 dias, de mulheres contando as suas histórias. A gente pegou um grupo de 3 mil tweets para tentar identificar... Não é um número preciso, mas para tentar identificar quando acontecia esse Primeira Assédio. E o número era entre 9 e 10 anos de idade. É muito cedo. Isso sem contar sobre os assédios e violências sexuais de quando a gente não lembra. A gente está falando sobre casos que são lembrados. Muitos não são lembrados. Eu mesma, durante o Primeira Assédio, e me dói até hoje falar, eu lembrei de casos em que eu não lembrava de violências que eu tinha sofrido. E que a gente guarda numa caixa muito lá dentro da gente e esquece para tentar sobreviver e passar... Viver um dia atrás do outro, né? Mas é isso. Eu conto com o apoio de vocês para compartilhar nosso conteúdo, para conhecer mais, conhecer mais a campanha. A gente está no Facebook, no Twitter e assistam o trailer, divulguem. É uma ferramenta que a gente fez com financiamento coletivo, sem nenhum apoio de nada, ninguém patrocinou, sem investimento. Foi financiamento coletivo mesmo, de mulheres que tinham interesse nessa ferramenta. E até hoje agradeço mais de mil colaborações e feito para vocês. É isso. Muito obrigada.